Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje nós temos aqui na Câmara a possibilidade de ter uma votação histórica nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa, onde nós vemos a cada dia aumentar a violência do Estado contra o cidadão, aumentar a violência dos poderes das forças repressivas contra os cidadãos e cidadãs e contra as crianças, inclusive como nós vimos no Rio de Janeiro com a morte da menina Ágata. São situações que exigem que este Congresso Nacional se posicione de forma firme pelo respeito à Constituição, pelo respeito à legalidade, pelo respeito à democracia. E é por isso que hoje nós devemos aqui derrubar os vetos apostos pelo governo à lei de abuso de autoridade. Uma lei amplamente discutida nessa Casa, tanto no Senado como na Câmara. Uma lei que contou com a participação de juristas, com a participação do Ministério Público, com a participação do Poder Judiciário e que chegou a um resultado amplamente consensual naquele momento, porque agora vem o Presidente da República que gosta de fazer arroubos, que gosta de desafiar e provocar para fazer esse veto. E nós temos que responder de forma serena, derrubando os vetos aqui no Congresso Nacional. E são vetos que tratam de questões tranquilas. Ou quem é que não defende que deve ser punido quem decretar uma medida de privação da liberdade em desconformidade com hipóteses legais? Ora, quem não cumprir a lei, um juiz que não cumprir a lei e prender alguém, deve ser punido ou não? Ou alguém que executar, captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em flagrante delito ou sem ordem escrita de prisão? Será possível prender uma pessoa fora dessa situação? Ou mais, alguém, por exemplo, ou no artigo que diz que se executa, punir alguém que executa mandato de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal, armamento, de forma ostensiva e desproporcional, ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial, inclusive gastando recursos públicos para demonstrar força contra quem não é necessário demonstrar força. Induzir ou instigar a pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito. Ora, isso é um absurdo alguém que faça esse tipo de coisa. Mas eu queria destacar aqui principalmente um artigo que afeta o direito constitucional de reunião ou de organização. É aquele artigo que pune as autoridades que tentam coibir, dificultar ou impedir, por qualquer meio, sem justa causa, a reunião, a associação ou agrupamento pacífico, pacífico de pessoas para fim legítimo. Por que o governo proíbe, por que o governo veta um artigo que exatamente busca garantir as liberdades democráticas de reunião e de associação? Porque esse governo quer tratorar essa democracia que nós temos no Brasil. Esse governo quer acabar com a democracia em nosso país. E é o que todo dia esse presidente da república faz. Atacando as instituições democráticas, atacando os princípios democráticos e colocando mais e mais a violência policial contra o povo e contra os trabalhadores. É isso o sentido... Deputado, pela liderança do PSD, deputado Fábio Tradi. Deputado Fábio Tradi, está no... Deputado... Deputada Joênia, pela liderança da rede.